Opa! Agora, hein? Agora a montanha-russa, hein? Muito maneiro! Tem no mais rápido! Tem que esperar o reto todo, né? O que é, Luna? Good! Tá quentinho! Ready? É tão raro, né? A gente tá com frio! Uhul! 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 Eu quero ir em cima de um grande montanha. Uma montanha grande. Pra jogar baixo vai ser muito legal. Uhul! Papai! uhul! Uhul! Uuuu! Uhul! Uuuu! Hey! Uhul! 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 Tchau, 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 tchau.